Então tá, beleza, gente. Então, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindas, que bom ter vocês por aqui. Vamos lá para mais uma aula, é uma excelente oportunidade para vocês revisarem, para quem está com concurso aí já próximo de acontecer, para quem vai demorar um pouco mais. Essa é uma matéria que eu julgo tranquila, né, porque são conceitos que quando a gente entende, vocês só precisam dar uma simples revisada, então não tem muito dilema para a gente aprender isso aqui, não. Tem modos muito mais complexos, então esse é um módulo fácil. Só que é um fácil que a gente precisa se testar, né, de qualquer forma a gente precisa se testar. Então, a gente precisa fazer exercícios mesmo, que é aí que a gente descobre, porque tem pessoas que acham que domina, mas não domina. Por isso a importância da gente corrigir exercícios, da gente fazer, é para entender. É uma matéria que quando cai, cai muito mais do mesmo, não tem muita novidade em projeto político pedagógico, é uma matéria que dialoga muito, assim como todo curso, que eu acabo explicando para vocês o seguinte, quando vocês fazem o percurso todo do EPC, as matérias vão conversando entre si. As matérias acabam que vão repetindo muitas questões que ajudam a gente a dominar um conteúdo sem necessariamente decorar, porque houve compreensão daquele conteúdo e o conhecimento a gente só separa para ser didático, para ter uma didática mais eficiente, porque ele não se separa. Então, quando a gente vivencia projeto político pedagógico, gestão escolar, avaliação, está tudo interligado, gente. A própria legislação aponta para a gente sobre projeto político pedagógico, né? Uma coisa que eu sempre releio a matéria antes de vir dar aula para vocês, é o seguinte, gente, esses termos que a gente usa aqui são usados por todos os autores, né, é um consenso não. Eu inicio lá o modo falando para vocês, olha, tem conceitos que às vezes vai se diferenciar dos conceitos que a gente usa aqui. O que a gente trabalha no PPC? A gente trabalha com aquilo que é o geral, a regra, a regra não, né, não é a regra. As exceções de autores que são menos cobrados, a gente não trabalha tanto assim, a não ser quando eu atendo o edital de modo específico. Então, no geral, projeto político pedagógico, quem é cobrado? É Vasconcelos, é Veiga, todos esses autores que a gente vê aí no PPC, né? Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos. Normalmente, quando cai um autor diferente, também a gente consegue fazer algumas leituras dependendo da banca, né? Então, vamos lá. Uma questão da Fundep. Para Vasconcelos, 2006, o projeto político pedagógico, considerado como o plano global da instituição, é um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. Com base nas ideias de Vasconcelos, 2006, referentes ao PPP, analise as afirmativas sobre sua elaboração. Então, vamos ver aqui primeiro uma coisa, gente. Essa divisão aqui, olha, esses conceitos aqui, gente, é basicamente o que cai sempre na prova. Não muda tanto, né? Tudo esse resumo que vocês veem, né, em todo o material do PPC, é um resumo que traz os principais conceitos. Muitas das questões de PPP que cobra conceito está aqui nesse gráfico. Para que é esse gráfico? Para vocês voltarem e revisarem próximo da prova. Vocês vão estudar, vocês vão aprender. Bem próximo da prova, vocês vão vir fazer essa revisão aqui, né? Porque a gente esquece, gente. A gente esquece porque não esquece naturalmente. Você precisa arrumar uma estratégia de modo que aí próximo da prova, vocês voltam aqui e revizam. Então, basicamente, como que é uma estrutura do PPP segundo os principais autores, né? É dividido principalmente em três partes, né? O marco referencial, o diagnóstico da realidade e da programação. Presta atenção. O que as bancas fazem muito, muito, muito? Pega essa subdivisão aqui do marco, olha, e joga para vocês lá na questão. Muitas bancas pegam candidato aqui. A gente precisa entender que o marco referencial, ele é subdividido em três outros marcos. Aqui também chama de marco. Marco situacional, que é aquela visão geral da instituição, que a escola está inserida. A gente faz ali uma análise, né? Bem mais, menos apurada aqui, que é o diagnóstico da realidade. A gente percebe, assim, qual que é o contexto, mas não tão apurado tanto quanto o diagnóstico, que é a outra parte da estrutura. A gente tem aqui o marco político ou filosófico. Esse marco político ou filosófico é muito comum ele ser colocado aqui, ó, nessa primeira parte. São concepções teóricas de homem, de educação. Qual escola que a gente deseja? Aqui é um momento mais de utopias, né? De desejos, de sonhos. O que a gente quer para essa escola? Que concepção que a gente pretende seguir? Qual que é a concepção de homem, de sujeito que a gente quer formar? Está tudo aqui dentro desse marco político ou filosófico. E o marco operativo quer mais ou menos refletir como que a gente vai sair, né? Dessa realidade, desse sonho e partir para essa outra parte, né? Para o diagnóstico da realidade mesmo e para a programação. Aqui é uma programação, a gente vai ser mais exato, a gente vai decidir ali, ó, o passo a passo que a gente precisa para alcançar o quê? Essa escola que a gente deseja, né? E aí, olha, basicamente, o que a questão vai cobrar da gente? Esses conceitos que eu falei para vocês. Então, olha lá, olha só para vocês verem. O marco operativo, componente do marco referencial, gente, eu falei para vocês, olha só. Marco operativo, componente de onde? Do marco referencial, ok. São os três marcos, gente, todos chamados de marco. Se a banca for muito, às vezes, querer pegar vocês, vão tirar a palavra marco aqui, ó. Mas presta atenção, os três marcos, né? As fases, é tudo marcada pela palavra marco. E aqui, ó, não tirou isso. Olha, o marco operativo, componente do marco referencial, que é a estrutura maior, exprime o ideal específico da instituição em seus diversos aspectos importantes. Dimensão pedagógica, comunitária e administrativa. O diagnóstico é entendido como a localização das necessidades da instituição com base na análise da realidade e ou do juízo sobre a realidade da instituição. O que falta para ser o que a escola que deseja? Presta atenção, aqui, olha, nós falamos, olha, que escola que nós queremos? O que a gente quer? O que a gente sonha? Aqui no diagnóstico da realidade, olha, você vai perceber, peraí, qual que é a minha realidade? Qual que é a minha realidade, né, para alcançar, né, diante desse contexto todo que a gente pensou, qual que é o diagnóstico, qual que é a necessidade, né, quais são os apontamentos daquilo que a gente precisa para ser aquilo que a gente levantou lá no marco referencial. Essa referência de escola que a gente quer, basicamente, no diagnóstico, a gente vai pensar isso. O que que eu faço? Qual que é a realidade que eu tenho e o que que eu faço para alcançar essa escola que a gente sonhou lá no marco referencial. E a programação é a proposta, é a proposta de ação, identificando o que é necessário e possível para diminuir a distância entre o que vem sendo a instituição e o que deveria ser. Gente, basicamente é o quê? Presta atenção, a gente vai pensar aqui, olha, peraí, eu pensei aqui na escola, no marco referencial, uma escola que eu sonho, uma escola que eu desejo. Eu percebi aqui qual que é a minha realidade, né, qual que é a minha realidade. E na programação, eu falo assim, peraí, como que eu vou sair, né, desse sonho, dessa realidade que eu estou aqui, olha, que a gente identificou para chegar nesse sonho, nesse marco referencial, nessa escola que a gente criou, né? Então, essas três partes estão interligadas. A única coisa que dá para confundir aqui, na minha opinião, seria esse marco operativo, que ele é meio confuso, que está dentro aqui do marco referencial. Mas se atentem aos termos, né, pensem que é basicamente uma operacionalização para a gente pensar as outras etapas aqui, ó, essas outras etapas do processo como um todo, né? Então, todas as alternativas estão corretas e vocês perceberam que esse gráficozinho aqui, ele ajuda muito vocês a resolver essa questão. O que é que essa questão cobrou, gente? A estrutura, as partes principais ali da estrutura. Muitas questões de PPP, quando cobrar a estrutura, vai vir dentro dessa dinâmica, não muda muito, não tem como ser tão criativo assim, né? Também da Fundep agora, do concurso da Santa Luzia, na elaboração de um PPP, tem-se por objetivo expressar no marco referencial o sentido do trabalho e as grandes perspectivas para a caminhada. Falei isso para vocês lá no marco, é, no marco, no marco referencial aqui, ó, nesse primeiro, o que a gente vai pensar? Justamente isso que falou aqui, olha, o sentido do trabalho, é qual que é a perspectiva, é o sonho, é a hora da gente não pensar ali tanto, gente, na distância que a gente está dessa realidade. É a hora da gente realmente expressar que escola que a gente quer, né, dentro desse mundo, qual que é a concepção do mundo que a gente tem hoje, de como que esses sujeitos vão agir. Pois bem, a questão só te trouxe isso, trouxe esse conceito para vocês. E te perguntou de novo, segundo Vasconcelos, que eu falei com vocês que, basicamente, PPP é Veiga e Vasconcelos, que as principais bancas cobram, né? São partes do marco referencial. Te perguntou, são partes da estrutura maior, gente? Foi parte da estrutura maior ou são partes do marco referencial que eu falei com vocês? Presta atenção, porque a banca vai te pegar, perguntou quais são as etapas, né? Não essas três etapas macro que a banca te pediu. A banca te pediu esse marco aqui, ó, referencial. Te deu o conceito lá em cima e te perguntou, olha, qual que é, né, essas três partes. Então, aqui não tinha muito o que pensar. E a Fundep é tão boazinha, gente, que a gente colocou aqui, ó, ela colocou o marco filosófico, ok, né? O marco operativo e o marco situacional. A gente falou em marco pedagógico em algum momento? Se for um candidato que leu minimamente, né, a matéria, mesmo se ele ficar com dúvida lá naquelas três estruturas, a Fundep foi boazinha e colocou aí o quê? Marco pedagógico que não existe. Não existe esse marco pedagógico dentro da estrutura aí. O que é importante vocês entenderem aqui? Basicamente que dentro da estrutura maior, a Fundep optou por cobrar ali aquelas três estruturas menores que a gente vai ver outras questões aqui mais à frente das bancas também cobrando esse tipo de questão. Vocês viram que não tem muita criatividade não, gente. É mais do mesmo. O conceito e as partes de identificação. De novo, para Vasconcelos, né, em outra prova. Lembra que eu falei com vocês que sempre vai ser esses autores, essas coisas, principalmente de bancas, de algumas bancas mais conceituadas. Por que a gente estuda esses autores, gente? Porque são autores consagrados, né? Eu estou agora no processo de pegar os modos de vocês e transformar lá nos modos da pós-graduação, né? E uma das etapas que a gente tem quando transforma o curso em uma pós-graduação é falar de biografias que são referências e biografias que são complementares, né? Esses autores vão estar sempre nas biografias de alguma pessoa que estuda pedagogia justamente porque é essência. É por isso que a gente consegue estudar ao mesmo tempo para vários concursos, gente. Por quê? Esse todo, ele não muda. Esses autores, eles são consagrados. Isso aí só se vier um autor assim, né, no longo prazo para desconstruir esses conceitos que já estão prontos. Por isso que a gente estuda para três concursos ao mesmo tempo da área de educação, quatro concursos ao mesmo tempo, porque são autores que estão aí postos e que não vai mudar nem o estilo de questão muitas vezes, né? Vocês estão vendo que a terceira questão da FUNDEP, que estão bem recentes, né? Dizendo, ó, todos de 2019, cobrando justamente o mesmo autor e as mesmas ideias. Normalmente, nas provas, tem questões sobre PPP. É raro uma prova que coloca lá PPP, projeto de pedagógico, e não cobre, porque, teoricamente, né, isso é a essência da instituição, é ali, né, a identidade da instituição, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, de acordo com as ideias desse autor, eu até coloquei aqui para vocês esse de verde, ó, plano global da instituição. É muito comum que nas provas a gente veja, né, essa questão do PPP sendo denominado dessa forma, plano global, né, que é o macro aí que dá identidade para a escola. De acordo com as ideias desse autor sobre o PPP, é correto afirmar aqui. Marco doutrinal abrange a análise da realidade na qual a escola se insere? Aqui, olha, marco doutrinal não tem a ver com relação à realidade, gente. O marco doutrinal seria mais aquelas ideias, né, pedagógicas, aquelas doutrinas, aquelas referências que a gente cria sobre o PPP. Seria mais essa dimensão de conceitos que a gente traz ali para essa parte da análise. A elaboração do PPP engloba em sua totalidade, presta atenção, em sua totalidade, a elaboração do PPC abrange quem? A participação dos professores, equipe pedagógica e direção. Presta atenção em uma coisa. O projeto político pedagógico abrange a participação de todos os sujeitos envolvidos no contexto educativo, inclusive a comunidade escolar, que foi aqui, ó, comunidade externa, né, gente? Que a gente também pode se denominar enquanto comunidade. Então, olha, eu não posso dizer que a totalidade do PPP é composta apenas por professores, equipe pedagógica e direção. Cadê os alunos? Cadê os pais dos alunos? Cadê a equipe que trabalha na escola, nas atividades que não são fins, né? Então é uma questão tranquila. Essa aqui não tem como a gente marcar ela. Quem entende o mínimo de gestão democrática, de projeto político pedagógico, não eu marcarei isso aqui. Na programação, as propostas de ação devem ter como fim a satisfação das necessidades explicitadas no diagnóstico e, como critérios básicos, a necessidade e a possibilidade de ação. Ok. Excelente definição para o que é o quê? A programação. Lembra que eu falo com vocês que a questão não é para acertar ou para errar? O que é que essa questão te dá aqui? Essa questão te dá uma excelente definição do que é a tal da programação. A programação, que é aquela etapa aqui, ó, que a gente mostrou aqui, essa última aqui, ó, depois do marco referencial, do diagnóstico da realidade que aparece aqui, embora essas relações vão se, essas estruturas vão se intercruzando aí, né, no processo, eu vou construindo, às vezes, uma análise lá, o referencial, eu vou pensando também lá nas estratégias da programação. Não é tão estanque, mas para estudar aqui, a gente aparece aí como, justamente como a etapa que devem ter como fim a satisfação das necessidades explicitadas no diagnóstico. A gente não apontou lá no diagnóstico o que faltava, gente, para a gente chegar naquilo que a gente pensou lá dentro desse nível do marco referencial? Aqui a gente vai pensar assim, ó, peraí, que ação que eu preciso ter? Efetivamente, aqui a gente não está mais na utopia, a gente está traçando metas, planos, propostas, para chegar naquilo que a gente traçou lá nesse diagnóstico da realidade. Aqui a gente programa mesmo. As palavras ajudam muita gente a definir, gente, a parte de cada um. O que distancia um pouco mais aí são os marcos referenciais, que vocês pensam aí numa referência, né, que a gente está construindo ali um referencial de educação, vai ajudar vocês a lembrarem. Mas o resto não confunde a gente. Os termos ajudam a gente a pensar. E olha aqui a pegadinha que eu falei com vocês, ó. O marco situacional refere-se a três dimensões do trabalho escolar. A pedagógica, a comunitária e a administrativa. Primeiro que a gente não falou aqui do marco situacional, né, como subdividido em três partes. A gente falou que o marco situacional está dentro aqui do marco referencial. Então a questão está também errada. Não tem essa subdivisão dentro do marco situacional aqui para Vasconcelos. De acordo com a reflexão de Vasconcelos sobre o projeto político-pedagógico, assinale V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. O PPP é considerado o plano global da escola sendo um instrumento teórico, metodológico para intervenção e transformação da realidade. Esse conceito aqui, da forma como que está escrito aqui, gente, não cai, despenca. Isso é basicamente o que aparece em vários concursos. Essa dimensão aqui do PPP. E não é só nas questões de PPP. Nas questões de gestão democrática também, conforme eu falei para vocês. Eu até trouxe aqui porque a gente vê essas palavras assim, teórico, metodológico. E eu tenho muitas questões com as que a gente não explica o que é. O que é um referencial teórico, gente? Baseia em princípios teóricos de educação, pedagogia, filosofia, educacional, que informam as decisões e objetivos da escola. A gente começa a pensar isso aqui, olha, lá no marco referencial, né? A gente começa a pensar que pedagogia que a gente deseja, né? É o que a gente entende como sujeito autônomo. É que pedagogia que forma esse sujeito. Esse é o referencial teórico. Agora, o referencial metodológico. O que esse PPP diz para a gente? Oferece um conjunto de estratégias práticas para implementar esses princípios na operação diária da escola, orientando ações pedagógicas, administrativas e de gestão. Então, olha só. Vocês podem pensar lá no referencial, a gente constrói muito o quê? Essa parte teórica aqui, ó. Lá na programação, o que a gente vai fazer? Esse método aqui, ó. Ele vai oferecer um conjunto de estratégias práticas para implementar aquilo que a gente pensou. E o diagnóstico fica onde? Na compreensão da realidade. Não existe a gente traçar realidades. Não existe construir políticas, seja ela no âmbito da escola, seja ela no âmbito da educação, sem diagnóstico, gente. Para eu saber onde e o quê eu preciso saber, eu preciso conhecer a minha realidade. Tudo que falar para vocês, que vai vir de fora, principalmente em PPP, em gestão democrática, isso é imposto aos sujeitos, sem conhecer a realidade, a questão tende a estar com problemas, né? Que a gente nunca fala que está errada, porque pode ser que venha lá bem contextualizado, né? Então, portanto, o PPP é o instrumento teórico metodológico, uma ferramenta que combina conhecimento teórico com abordagens práticas para guiar a ação e tomar as decisões na instituição escolar. Gente, isso aqui tem um resumo da maior parte do que vai cair para vocês. No máximo, uma banca boa vai misturar essas questões de PPP com gestão democrática, com avaliação, tornando aí a questão mais complexa. Mas, se tratando dos conceitos principais, vocês podem ter certeza que é basicamente isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Tanto que a gente já fez quatro questões com aquilo que está posto para a gente, né? Não há distinção clara entre PPP e o regimento escolar, uma vez que a elaboração de ambos é de competência da escola e que abordam detalhamento administrativo e jurídico da instituição. Presta atenção. Quem me deu aula de gestão democrática foi a Nilma Lino Gomes. Ela é uma professora referência, era inclusive orientadora do projeto que eu trabalhava e ela deu aula de gestão para mim no meu último período. Eu estava me despedindo da educação, inclusive no sétimo período, para assumir o concurso lá. E ela, gente, eu lembro até hoje da aula dela perguntando isso para a gente, né? É por isso que eu falo com vocês que no concurso público cobra aquilo que a gente estudou. Eu lembro da aula da Nilma que ela dizia o seguinte, ela perguntava para a gente, existe diferença entre PPP e projeto e regimento escolar? São mesmo documento? Presta atenção. Lá no módulo de diretrizes curriculares gerais, eles trazem excelentes definições disso aqui. É um excelente instrumento para você estudar a diferença desses documentos aqui. São documentos diferentes, gente, mas eles precisam se complementar. Não dá para eu fazer um regimento escolar que não esteja em consonância com aquilo que eu pensei para a formação dos sujeitos, né? Para aquilo que a gente determinou. Então, o PPP apresenta tudo isso que eu falei com vocês aqui. E o regimento, ele vai estar mais ligado a normas, né? A condutas, ao que pode ou não o sujeito fazer, né? É, diante, né? Dá uma delimitação para a ação ali. Só para alunos, gente? Não. Para todos os sujeitos, né? Do processo, o regimento vem trazer isso. Então, não é o mesmo documento. Precisam conversar entre si, né? Os dois documentos precisam existir na escola. E não é só existir para estar na gaveta, não, né? Para o concurso, principalmente, né? É muito importante. E para a prática, a gente sabe que normalmente quem estuda isso são pedagogos. O pessoal da licenciatura não estuda PPP igual a gente estuda. Eu tive disciplinas para estudar PPP. E aí, o pessoal da licenciatura é diferente. Então, a gente tem muito isso, assim, de chegar na instituição e nem saber o que que é. A gente costuma tirar da gaveta quando o estagiário pede. Porque nas primeiras disciplinas, a gente pede o PPP para estudar, né? Quando a gente faz um curso de pedagogia. E é muito importante que, por mais que estejam distante da nossa realidade, a gente entender que o PPP, teoricamente falando, é um instrumento importante. É para esse direcionamento, para a gente que precisa voltar lá, revisar. Então, se aparecer para vocês, ah, o PPP é um documento que vai ser construído coletivamente, engavetado. Jamais. É um documento em constante construção, alteração, ressignificação, né? Mudanças de acordo ali com o conceito da instituição escolar. Sendo uma das partes do marco referencial, nós estamos lá no primeiro, né? O marco situacional expressa o ideal específico da instituição, englobando as dimensões pedagógicas, comunitária e administrativa do trabalho escolar. Gente, o marco situacional expressa o ideal, gente? Onde que a gente expressa o ideal, gente? O ideal, olha, é basicamente aqui, ó, no marco político ou filosófico, que a gente fala aquilo que a gente deseja, que escola desejamos. Esse é o conceito, assim, e basicamente que aparece muito. Esse marco político ou filosófico aparece muito nas questões aí, falando justamente disso, que é o momento que a gente faz o quê? Que a gente pensa... Perdi a questão aqui, gente. A gente pensa que, olha, é o ideal da instituição escolar, né? Portanto, é uma alternativa falsa. Cabe a realização do diagnóstico as seguintes tarefas. No diagnóstico, nós estamos na estrutura maior agora. Conhecer a realidade, julgar a realidade e localizar as necessidades. Presta atenção. Você conhece, você entende ali que realidade que é essa e você aponta a necessidade dessa instituição. O que essa instituição precisa, né? O que é necessário para a gente fazer para chegar lá naquela escola que a gente deseja? E aí, olha, lembrando sempre que essas questões ajudam a gente a revisar por conta disso. Vai passar aí os principais conceitos para você. No livro Projeto Político Pedagógico da Escola, Uma Construção Possível, esse sempre cai. E aí, olha, essa é a outra autora que eu falei com vocês, que é a Ilma Passos Veigas. É a outra autora que junto com o Vasconcelos é muito cobrada quando se trata de PPP. Então, no PPP, busca-se refletir sobre a construção do Projeto Pedagógico como um processo coletivo que estimula pensar na organização do trabalho pedagógico tendo como centralidade a aprendizagem do aluno. Falar mais devagar. Gente, eu sou igual sou ligada 220. Preste atenção, gente. Processo coletivo. Quando você fala de gestão democrática, de PPP, não existe sujeitos construírem algo sem a participação, sem coletividade. Todas essas questões apontam para a necessidade de uma construção coletiva envolvendo todos os sujeitos. Inclusive, comunidade escolar. Aquela mesmo que fica externa pode participar com a gente porque a comunidade externa pode ajudar de diversas formas no processo educacional. Nesse sentido, assinala a alternativa que não apresenta uma perspectiva defendida nesse livro. Vamos pensar. se vocês não tivessem lido o livro, como a maioria não leu, né? A elaboração coletiva do projeto político-pedagógico implica em reconhecer a escola como espaço público fundado na reflexão coletiva, no debate, no diálogo. Gente, óbvio, de tudo isso que a gente estuda em PPP, em gestão democrática, a gente fala disso, reflexão coletiva, debate, diálogo. e aí autores como Vasconcelos, Ilma Passos-Veigas, não ia dizer algo diferente disso aqui, né? Não ia dizer que a gente pode ser algum direcional, imposto. O projeto pedagógico é também político na medida em que, ao elaborá-lo, a escola determina as finalidades e a intencionalidade de ação educativa. Lá no material eu explico para vocês por que é projeto, por que a gente planeja para o futuro, por que é político por conta disso aqui, olha. Político, porque a gente está pensando em formação de homem aqui, não é política partidária, é político dessa necessidade, disso, não é necessidade, desse conceito de formar sujeitos para serem inseridos na sociedade. E a gente fala que é uma participação política, não de política partidária, gente. Nós temos aí essa dimensão da pólis, da cidade, da participação, que é o que dá origem à política, né? Então, a gente está falando disso aqui. E o pedagógico é porque a gente está falando de dimensões da educação pedagógica, do ensino, né? Então, esse projeto político-pedagógico tem essa dimensão. E aí, a questão trouxe isso para vocês. O que é o pedagógico? É isso que aponta finalidades e intencionalidades. Ok, excelente questão da Fundep. E é uma questão de inspeção escolar, né? Acompanhar o projeto político-pedagógico é avaliar os resultados da organização do trabalho pedagógico da escola oferecendo subsídios para avançar em suas finalidades e intencionalidades. Veja bem, lembra que eu falei com vocês que não é um projeto pronto e acabado? Não é, gente. Precisa de acompanhamento. A gente precisa rever. É como planejamento, é como processo de gestão. A gente precisa observar se aquilo que a gente teve a intenção de construir se evoluiu. A gente precisa voltar de um ano para o outro pensar, olha, evoluímos aqui. Não evoluímos nesse aspecto. Esse aqui está ok. Eu sempre faço isso em artigo. Eu fui recentemente apresentar um artigo no Congresso Nacional e Internacional de Engenharia. E aí, eu fui apresentar o núcleo que eu atuo, que a gente tinha implementado e tal. Aí eu falo, olha, avançou aqui, não avançou aqui. Por que isso é importante, gente? Porque a partir daquilo que avançou, você mantém. Aquilo que não foi construído ainda, a gente projeta para melhorar, para melhorar e construir. É mais à frente, né? Por último, o projeto político-pedagógico é, antes de tudo, um documento que contém planos de ensino e planos de gestão que necessitam ser encaminhados às autoridades educacionais e arquivadas pela instituição escolar como instrumento legitimador de sua missão e valores. Só marca essa questão como correta quem não estudou nada. Quem não estudou nada de gestão democrática, quem não passou aí por uma base, né? Se vocês passarem para o meu curso e me saírem dizendo que o projeto político-pedagógico é onde contém plano de ensino, plano de gestão e que legitima, que não tem participação, né? Para encaminhar para a gestão, gente, vocês estão, pelo amor de Deus, não façam isso. Qualquer questão, né? Que tem aqui dizendo isso para vocês, que é documento que contém plano de ensino, que juntou ali, colocou ali um plano sem construção coletiva, sem reflexão, sem todo esse processo que nós falamos aqui, de refletir coletivamente, de programar, de ter um diagnóstico, a gente não existe. Essa é uma questão aqui que 99% dos candidatos preparados acertam. Justamente por quê? Porque foge muito daquilo que é o geral, daquilo que é básico do conhecimento do PPP. É por isso que eu não gosto, já falei com vocês, que eu não sou adepta de prova da Fundep. Porque o candidato, mesmo se ele não tiver estudado a fundo, gente, ele vai acertar isso aqui. Se ele tiver estudado passado, sem fazer muitas questões, acerta essa questão aqui. É por isso que eu falo com vocês que a nota da Fundep costuma ser alta e não selecionar os candidatos tão bem, porque aqui não seleciona quem estudou muito. Não seleciona um candidato que diferencia o que é um marco referencial, o que é um diagnóstico, o que é aquele. Seleciona um candidato que entende o mínimo do que é um projeto político-pedagógico. Ainda da Fundep, é de diretor e vice-diretor escolar. Vocês estão percebendo, gente, como que os cargos da educação, gente, são muito parecidos. São muito parecidos as questões, não muda muito. Seja enquanto gestão, seja enquanto direção, seja enquanto gestão, é direção, professor, inspetor, que a gente viu aqui, esses saberes aqui, eles não vão mudar. É por isso que eu falei com vocês que no PPC, eu não vendo vários cursos diferentes para vocês, porque isso aqui é básico, é essência de qualquer prova de educação, dentro do que a gente tem hoje de normativas, dentro do que a gente tem de arcabouço teórico, é isso. Não vai mudar. E aí vai cair na prova do diretor, vai cair na prova de inspetor, vai cair na prova de professor, de cada um cobrando o mesmo conceito, os mesmos autores. Por isso que a gente consegue estudar previamente, por isso que não precisa esperar o edital sair para estudar, porque é básico, está construído, é saber que eu estudei em 2004, quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar. São saberes que eu ensino para vocês até hoje, caindo no concurso, olha, em que ano? 2018. Então não tem diferença isso, né? Então vocês podem se engajar, e aí quando vocês verem lá o módulo concomitante, que é isso que eu faço com vocês, tem lá a PPP. Eu só preciso fazer o que para vocês agora? Uma trilha, porque a PPP vai cair isso aqui. Gestão escolar, a mesma coisa. Avaliação, a mesma coisa. Basicamente, tudo que tem de conhecimentos pedagógicos para vocês e legislação, naquela parte geral do curso, é o que vai cair em todo e qualquer concurso da área educacional. Talvez, muito além, porque eu falei com vocês da aluna que passou na PBH em primeiro lugar, e passou também no Ministério Público, porque também cobra muito isso e passou aqui no Centro Pedagógico da UFMG, que extrapola um pouco, é uma instituição que vai formar aí, que é bem renomada. Enfim, é só para vocês terem essa clareza de estudar, para fazer todos os concursos que estão aí, sim, pode focar em um? Pode. Deve fazer todos? Deve. Por conta disso aqui, vai dialogar. Não tem como fugir disso. Só se uma banca for muito ruim, e às vezes acontece, mas não é a regra. De acordo com a resolução do Conselho Municipal de Educação, sobre a instituição da educação infantil, é correto afirmar que as instituições deverão possuir materiais pedagógicos e brinquedos somente nos espaços internos, organizados de modo a garantir a segurança, a autonomia da criança e como suporte de outras ações educacionais. Olha para quem quer essa questão aqui, para os diretores escolares. E aí tem gente que briga de estudar as coisas, né? Então, veja bem, essa questão de colocar brinquedo, gente, o que eu estou te dizendo aqui? Em outras linguagens. O brinquedo, né? O educar, aquilo, todo aquele modo que a gente estuda lá, o brincar, o cuidar, só falar para a gente bater brinquedo interno. Se você errar, eu falo da Kishimoto. A Kishimoto fala que nós, os brasileiros, eles tiram toda a dimensão do desafio da criança quando a gente vai lá, coloca os brinquedos na área externa e tira ali a terra, tira tudo, coloca o cimento ali, impermeabiliza o solo e coloca as crianças lá, apenas os brinquedos pedagógicos. Não existe cuidar, brincar, né? Dentro dessa dimensão que a gente fala, colocando brinquedo em apenas espaços externos. Gente, é o espaço educador. O espaço educador, ele extrapola a sala de aula. Ele vai para o piso, ele vai para a biblioteca, ele vai para todo lugar na instituição escolar. Na dimensão da educação infantil, a gente precisa pensar isso. Sabe aquelas bibliotecas bonitas que tem ali livros, que tem espaço, assim, bonito, almofada, que são convidativos, que deixam livros à altura da criança, para ela escolher a leitura que ela quer ler, que deixa ali aqueles livros todos ilustrativos. É isso. Então, não tem como a gente falar numa questão, de novo, prova da FUNDEP, que é prova de análise, de colocar que só tem brinquedos na parte interna da escola. Não existe isso. A fundamentação do projeto político-pedagógico, do PPP, deve ser a concepção de criança cidadã em processo de desenvolvimento como sujeito ativo na construção do seu conhecimento, bem como sujeito social e histórico. Excelente questão. Veja bem, gente. Aqui, juntou tudo o que a gente estuda, o conceito de criança, DCN, diretriz curricular gerais, PPP, tudo o que a gente vê aí, no PPP, a gente não fala tão implicitamente de criança cidadã, não, fala do sujeito de direitos, né? Da criança enquanto sujeito de direito. Veja bem, gente. Lá na fase, lá, né, da construção do marco referencial, a gente construiu essa ideia aqui de infância. A gente construiu lá no marco referencial o que é que eu entendo como criança para eu formar como esse sujeito de direito, como sujeito social e histórico. Então, é isso. No marco referencial, eu construí isso aqui, ó. E o que a questão está te dizendo? Que o PPP, ele deve ter essa formação. E por que deve ter, gente, essa formação? Porque a legislação falou com a gente que tem que ter. Na legislação, lá nas diretrizes curriculares nacionais, que são normas, né, vai dizer para a gente que a criança precisa aparecer no PPP como sujeito de direito, que constrói, que participa dos processos como um todo. Então, essas questões são boas porque eu entendo que junta tudo essa legislação. E aí, quando você estuda tudo, gente, isso aqui fica tranquilo para a gente acertar uma questão dessa. Que questão que a gente vai errar na prova? As questões que são mais complexas, que são difíceis para todos os candidatos, inclusive para quem estudou muito. Então, isso aqui é uma excelente questão. Muito boa essa questão. Dessas duas partes aqui, né? O projeto político-pedagógico PPP deve ser concebido, desenvolvido e avaliado pela equipe docente sem articulação com a comunidade institucional e local. O que eu chamei a atenção de vocês? Nas primeiras partes lá, não existe PPP sem participação da comunidade. E aí, ó, a questão trouxe aqui para vocês de forma mais clara, não é uma questão que o candidato estudou vai errar. Não existe PPP que deve ser concebido e avaliado somente pela equipe docente, sem a comunidade. Ainda faltou, gente, olha, gestão, né? A comunidade como um todo. Então, é uma questão também que não dá para a gente marcar ela. O regime escolar, o regimento escolar, documento normativo da instituição de educação infantil, é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Presta atenção, eu falei com vocês que não existe dentro dessa questão da gestão democrática do PPP gente que vem de fora, mesmo que seja a Secretaria de Educação e construa para vocês tudo. A gente precisa respeitar as especificidades, a parte específica da instituição. Tem normas que virá, tem, tem normas que virá do regimento que dialoga aí com a Secretaria de forma mais ampla. Mas não existe a gente delegar a construção do regimento escolar, tal como o PPP, para uma instituição externa. Muitas questões cobram isso. Ah, o PPP deve ser formada por uma equipe, deve se contratar uma equipe. Não, gente. Professores sabem a realidade de cada um. Eu tenho um exemplo muito prático para vocês que eu costumo dar a aula ficar gigantesca, gente. Socorro. É que aqui na Escola de Engenharia cada vez mais eu tenho percebido que a Escola de Engenharia parece um mundo à parte dentro do UFMG. Eu formei na FAI em 2007 já com toda a concepção. Tudo isso que eu ensino para vocês não tem nada de novidade. Eu estudei à época já para concurso, como curso. Eu tenho impressão na Escola de Engenharia que nada disso é que a gente chegou, que a gente estudou, chega lá. A gente precisa, né, falar porque a gente está brigando até hoje para alunos serem aprovados. A gente tem um índice de reprovação altíssimo nas engenharias. Não é só na UFMG, não. É no contexto como um todo. E o que acontece, gente? A gente, se eu chegar com algo pronto ali dentro da Escola de Engenharia, com esses sujeitos que estão em outro universo, não vai funcionar. A gente precisa envolver os sujeitos, precisa conversar, precisa dialogar, precisa trazer uma realidade que é diferente. A gente precisa desconstruir ainda que a metodologia tradicional pode ser utilizada, mas que ela não deve ser ali o foco dos sujeitos. Então, é sobre isso. Não dá para a gente falar que numa dimensão de uma construção coletiva, a gente pode impor as coisas de fora. Primeiro que os sujeitos não vão te respeitar, eles não vão validar aquilo. Então, a gente precisa trazer ali toda essa participação, toda a questão de dizer para vocês que vem imposto, o sujeito de fora, não está correta, né? A gente precisa avaliar. Lógico, sempre não existe uma certeza absoluta de tudo, mas basicamente 90% das questões que dizer para vocês, 99% aí dizer, olha, é algo imposto que vem de fora. Não. Agora, posso convidar uma equipe de fora para ser suporte? Ok. No PROPP, lá da escola que eu trabalhava, aqui da PBH, tinha equipe de fora. Inclusive, era muito comum nessa escola que eu trabalhava vir sujeitos bem formados para contribuir com esse processo, porque eu estava numa escola de alta e débito da rede, muito tempo com a primeira e débito da rede, estava na região central, recurso escolar muito bem gerido. Então, eu trabalhei numa escola que foi uma única escola que eu trabalhei em PBH, extremamente bem gerida do ponto de vista basicamente tudo que a gente precisava de material, tinha ali uma gestão que fazia, que era construído com os sujeitos lá. Enfim, eu acho que agora ninguém vai errar mais esse tipo de questão. A questão sete, agora saindo da Fundep aí, uma questão de técnicas e assuntos educacionais, que é um dos casos que a gente tem aqui no FMG. Quando o pessoal me pergunta se faz para técnicas e assuntos educacionais ou pedagogo, eu sempre digo que fazer pedagogo, porque eu acho que é bem mais próximo, não foge tanto, mas a pedagogia, inclusive na hora de vocês atuarem, não deixa a gente fugir muito. Porque uma técnica e assuntos educacionais pode ser jogada, às vezes, em vários outros lugares. Eu posso cobrar na instituição o meu fazer de pedagoga, porque eu sou pedagoga. Se em algum momento eu entender que eu não estou exercendo a minha função, que é muito cara para mim, inclusive, o instituto tem que respeitar ali a minha essência enquanto pedagoga. Aqui um técnico e assuntos educacionais nem tanto, nem gosto desse nome, inclusive. Então, a LDB estabelece que, respeitadas as normas e as específicas de cada sistema de ensino, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar, executar a sua proposta pedagógica, elaborar o projeto pedagógico, o PPP, envolve, entre outras questões, conhecimento sobre dimensões conceituais e metodológicas. Uma delas diz respeito ao significado da palavra projeto. O projeto político-pedagógico, numa perspectiva democrática, representa o desejo de tornar real a melhoria da qualidade do ensino, a formação para a cidadania, para a inserção no mundo do trabalho e a constante transformação para a vida. veja bem, te deu um contexto aqui de legislação educacional, trouxe a legislação, é por isso que a gente traz lá no final do módulo, eu trago para vocês como que essa legislação dialoga com esse projeto político-pedagógico que a gente está discutindo, e aí basicamente trouxe aí, presta atenção, estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar a sua proposta pedagógica, estabelecimentos de ensino, junto lá com a comunidade escolar, que a gente vai ver de forma mais específica no decorrer da legislação e que a gente estuda isso também, e aí trouxe aquele conceitinho de projeto que eu conto para vocês lá no módulo também, durante a aula, e aí qual que é a pergunta? Partindo da ideia de projeto, com planejamento crítico-reflexivo, sobre algo a ser alcançado na instituição educativa, é correto afirmar que o PPP é um instrumento técnico-burocrático, gente, é um instrumento, pelo amor de Deus, se vocês acharem que é muita burocracia, é hora de desconstruir isso. A gente não pode falar que o PPP é um instrumento técnico-burocrático que visa a transformação consciente e deliberada da ação educativa. Esse técnico-burocrático aqui já matou a questão. É teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da instituição de forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, e o que é essencial, participativa. Gente, só resumiu o que a gente discutiu até agora em um conceito. É uma questão excelente de estudar. Primeiro porque te trouxe um enunciado de afirmação sobre o PPP maior que a pergunta. e aí não é para você reclamar que a questão está grande, é para você ler como uma forma de reforço, de resumo, né? E aí, olha, no técnico-burocrático a gente já matava a questão aí, teórico-metodológico. Eu expliquei para vocês ainda mais nessa aula o que é o tal do teórico-metodológico. A gente fala onde está a parte teórica, onde a gente está a parte metodológica. A questão trouxe isso aqui para vocês de forma muito interessante. Essas palavras aqui também são importantes. refletida, consciente, sistematizada, orgânica e participativa. São termos que resumem muito, muito a participação pedagógica e a construção do PPP para a gente, né? De orientação meramente técnica. De novo, gente, é só de orientação que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano escolar e que valoriza a individualização dos docentes. Olha, vários problemas aqui. De orientação meramente técnica, não. É que valoriza individualmente os docentes, não, gente, é coletivo. É uma construção coletiva ali. Elaborado exclusivamente, olha o perigo, exclusivamente, para orientar ações dos gestores administrativos. Acabou aqui. O tempo todo a gente falou que é coletivo para orientar as ações da escola de modo a superar desafios, então não existe. Tem questões assim que vocês vão acabar de ler, mas a gente mata ela nos termos, gente, nos termos que vai trazendo para a gente. Não era uma questão que exigir muito de vocês, olha, e é uma questão da Federal do Mato Grosso, né? Acho que é. Não sei se Mato Grosso, não, gente. MT? Não sei. Não sei o que é essa sigla aqui, o FMT, não. De qual universidade que é essa, não. Basicamente, olha, vocês podem ver aqui que essa questão, a pessoa que soubesse teórico-metodológico, que já é um termo que a gente estuda, já estaria mais claro para ele. se ele soubesse, peraí, tem o teórico, tem o metodológico, você já ia ler essa questão aí no início com muito mais atenção, com muito mais zelo, e aí é uma questão super tranquila de um concurso aí de universidade, né, para atuar em universidade. Fundep, de novo, parece que vocês erraram, eu não estou entendendo se vocês erraram só a questão da Fundep, gente, porque aqui tem as questões com maiores índices de erro, e Fundep são as questões que tem menos erro, acho que já é a sétima questão da Fundep que a gente avalia. Acerca do processo de elaboração do PPP de Vasconcelos, de novo, vocês já viram que Fundep cobra Vasconcelos e Veiga, né, é incorreto afirmar, nós estamos procurando uma alternativa errada, então vamos ver, marco situacional, marco doutrinal e marco operativo são três grandes partes que compõem o PPP, olha a pegadinha que eu falei com vocês, gente, presta atenção, o marco situacional são as grandes partes, gente, eu falei com vocês, não, a palavrinha marco vai referir a quem, gente, olha aqui, vamos voltar aqui para vocês não esquecerem, olha, o marco não são as grandes partes, as grandes partes são marco referencial, diagnóstico da realidade, programação, as pequenas partes, aquelas do marco, é só essa primeira parte aqui, gente, está dando de graça a questão para quem estudou, né, e aí, olha, te falou o seguinte, marco situacional compõe as grandes partes, não, compõe o marco referencial que a gente estudou e que eu falei com vocês e teria banco que cobraria isso aí dos candidatos e não muda muito de todos esses conceitos que eu falei com vocês, né, após a decisão coletiva da realização do PPP devem ser definitivas, definidas após a decisão coletiva, abrangência, participação da comunidade educativa e a forma que essa comunidade vai participar, a complexidade da elaboração, a previsão dos passos, do tempo e a constituição de equipe de coordenação da elaboração do PPP. Vocês estão vendo que essas questões que a gente resolveu aqui, gente, são questões da teoria, são questões que ainda estão te cobrando que não trouxeriam a dimensão da prática, como que a FGV e outras bancas poderiam incrementar essa questão aqui, gente? Poderia dar para vocês, né? A escola X pensou fazer a construção do político, do projeto político-pedagógico, né? Para isso, convidou os professores, os gestores, né? Diante disso, do conceito, é correto afirmar que a escola pensou bem, está correta a ação da escola uma vez que esses sujeitos devem participar do processo, somente esses sujeitos. E aí, a outra questão dizendo, a escola, né? Não atendeu lá os conceitos de que se deve atender, segundo a legislação, da participação de todos os sujeitos. Entenderam? A lógica é a mesma, os conceitos são mesmos, cada banca vai brincar e vai elaborar uma questão diferente. Aí eu gosto, eu já falei, vocês que eu gosto de FGV, né? Que eu ia gostar disso, de brincar, de pedir vocês para analisarem a situação ao invés de só cobrar conceito. Eu acho as questões aqui bem simples. Quando a gente estuda, quando a gente aprofunda e à medida que vocês foram vendo, vocês vão pensar sobre isso, igual eu penso. Por que eu não gosto da questão óbvia que eu sempre falo com vocês? Porque não precisa estudar muito. A pessoa que estudou ou não conhecendo o básico vai saber lá e definir, né? Então, quando pede um pouquinho a mais, é que a gente fica com medo. Por isso que apavora a questão da FGV, por isso todo mundo tem medo. Eu não tenho questões com a FGV, somente com a prova de língua portuguesa que eu falei com vocês que eu acho mesmo difícil, né? Alguns fatores que podem prejudicar a ela... Deixa eu comentar essa aqui primeiro, ó. Gente, a abrangência e a participação da comunidade. Gente, quando a gente fala na participação coletiva, significa que a gente tem que colocar o bairro inteiro dentro da escola, gente? Às vezes não é assim. Tá te falando aqui, ó. A participação da equipe de coordenação da elaboração do PPP. Nem todo mundo vai participar de tudo o tempo todo. O que isso significa? Eu não vou chamar a comunidade inteira. De repente, eu vou estirar ali representantes da comunidade para que no momento da reunião esteja ali presente, levando aquilo que a comunidade pensou como estratégia, né? Alguns fatores que podem prejudicar a elaboração do PPP são comodismo, perfeccionismo, formalismo e falta de esperança e confiança na instituição. Presta atenção, esses termos aqui, ó, são termos que a gente precisa pensar que é da essência do autor. O candidato não precisava conhecer muito essas ideias aqui, precisava saber lá a divisão. E aqui, ó, a gente precisa entender e vai ter mais questão cobrando essas palavras aqui se eu não estou equivocada. Essas três palavras, então é algo que é do autor, né? Os critérios fundamentais, a necessidade e a possibilidade da ação deve guiar toda a programação da escola. Claro, né, gente? Aquilo que é fundamental, aquilo que a gente precisa desenvolver vai guiar a programação da escola. Não é a partir do nada. Eu sempre falo aqui, eu sempre, com aula, com tudo, eu não me preocupo, assim, eu vou dar palestra aqui. Tem muita gente que preocupa, assim, quantas pessoas que vai estar lá, né, na palestra. Eu me preocupo zero. E se tiver um, eu dou aula como se tivesse mil. Essa é a minha concepção de educação que eu tenho na vida, né? E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? A gente precisa, se eu entendo que aquela aula ela é importante, se eu entendo que aquela aula é necessária, vocês me disseram, por exemplo, que queriam essas aulas de resolução, é, de questões. Eu entendi que isso era importante. E aí, gente, se eu ofereço aqui, pouco me importa se tem 10, se tem 20. Porque eu li uma realidade aqui, eu entendi que isso era fundamental, que era uma necessidade e aí eu, a partir disso, eu começo a guiar as minhas ações, a guiar o meu curso aqui que não é uma escola, a partir desse critério que é fundamental. E aí, para o universo das palestras é isso também. Eu falo o seguinte, olha, a minha obrigação é ofertar, ofertar aquilo que está dizendo que é necessário. Se os sujeitos vão participar ou não, aí não é comigo, aí é a escolha do outro, né? E eu sempre falo isso pra balizar as minhas ações aqui na política pública, sabe? de entender assim, eu falo sempre isso, olha, preciso ofertar. Se vai ter 10, 20, 30, não é um problema meu. Se eu fiz de acordo com aquilo que é uma demanda, e é isso que a gente precisa pensar no PPP, está de acordo com a demanda, os sujeitos apontaram aquilo, aquilo vai ser meu guia, aquilo vai ser meu rumo pra construção do PPP e vale pra gestão democrática também e para construção de política pública como um todo, né? Para Vasconcelos, o projeto político-pedagógico do PPP é considerado o plano global da instituição, o mesmo conceito, né, gente? Envolvendo também uma construção coletiva de conhecimento. Analise as afirmativas sobre o PPP. Vocês viram que a Fundep gosta muito dos conceitos, né? Daqueles conceitos mesmo, chatinhos lá do primeiro slide. O PPP é constituído de três grandes partes que são articuladas entre si, marcos filosófico ou doutrinal, que é o outro nome lá, o diagnóstico e a programação. Veja bem, gente. Te perguntou a mesma coisa de forma diferente. Falou, olha, os três grandes marcos é o marco filosófico ou doutrinal, gente? É esse? Vamos voltar aqui, ó. Três grandes marcos. Esses aqui, ó. Marco referencial, diagnóstico da realidade, programação. A estrutura. Os marcos menores é esse. Basicamente, a Fundep nem teve a vergonha na cara de mudar o perfil de questão. É a mesma questão perguntada, a essência da questão perguntada de forma diferente, né? E aí, olha, é constituído de três grandes partes. Não é. A alternativa está errada porque as três grandes partes são aquelas que a gente falou. Referencial, diagnóstico, programação. Três grandes partes. A falta de um instrumento adequado para levantamento de dados e a falta de visão de totalidade são alguns dos fatores que podem interferir na construção do diagnóstico. Olha só, gente. Lembra que eu falei com vocês que o diagnóstico, seja na escola, em qualquer lugar, a gente precisa ter uma visão de totalidade. Quem tem uma visão de totalidade muito grande na escola, gente? Gestor e coordenador. Por quê? A gente pega tudo. A gente atende pai, a gente atende professor, a gente atende, a gente percebe na comunidade, a gente escuta muitas coisas quando faz atendimento de aluno, pelo menos quando tem um estilo de coordenação igual o meu. É uma coordenação mais aberta, de escutar o sujeito, de chamar a família, enfim. E aí, está dizendo o seguinte, olha, para a gente fazer um adequado instrumento, uma leitura da totalidade, a gente precisa conhecer isso. Às vezes, o espaço da sala de aula, ele se torna muito micro. É importante que a gente expanda o nosso olhar, é importante que a gente pense nessa escola como um todo maior, que local que essa escola está situada, o que significa tudo isso, e basicamente está dizendo para a gente, olha, essa falta de leitura da totalidade pode atrapalhar na construção do diagnóstico. Se a gente não tiver uma boa leitura, é lógico que atrapalha, né, gente? Se não tem a leitura do todo, não tem como a gente fazer ali uma boa leitura do que precisa intervir, do que está bom também, não tem como a gente fazer isso. No momento da programação, para que a ação seja de fato considerada significativa para a instituição, ela deve ser uma ação possível e que atenda às reais necessidades dessa instituição. Presta atenção em outra coisa importante, isso aqui eu já fiz prova com isso aqui. Gente, não adianta, é igual o planejamento que eu ensino para vocês, não adianta você planejar além daquilo que é possível realizar. Não adianta você dizer que vai estudar cinco horas por dia se você dá conta de estudar duas, apenas, muitas vezes. Não adianta você falar que vai mudar a estrutura da escola toda se você não tem recurso para fazer isso. E o que eu estou dizendo é isso, na hora da programação a gente precisa ter os pés no chão. Onde que a gente voa, gente? A gente voa, a gente sonha lá no marco referencial. Aqui a gente coloca o pé no chão. Aqui a gente coloca o pé no chão porque são ações que a gente vai propor para fazer. Então, não adianta eu falar que de um dia para o outro eu vou construir uma escola maravilhosa, eu vou pegar a escola, virar as pernas para o ar, colocar lá toda forma de reforço de formação docente se eu não planejar isso. Então, precisa ter pé no chão lá no processo de programação. E o que está te dizendo é isso aqui, para que seja significativa deve ser uma ação possível de realizar. Não adianta a gente planejar, seja no planejamento diário de vocês, seja no PPP, seja na gestão escolar, fazer coisas que não estão ao nosso alcance, não adianta isso. Então, portanto, é importante que a gente tenha essa dimensão de que é para planejar, aqui é hora de pé no chão, não é hora de viajar. Viajar nem é o tempo que tem que tomar muito cuidado, porque alçar voos é sonhar uma visão mais sonhada, visão mais sonhada é ótimo, um sonho mais amplo de escola, porque a gente coloca de viajar, vocês vão entender às vezes, colocar na redação aí não vai ficar legal. Então, alçar voos é lá no mapa referencial, não é na programação. Então, estão corretas apenas a alternativa 2 e as 3, era a mesma estrutura que eu tinha trago aqui para vocês. Gente, que tanto de questão da Fundep, socorro, e aqui, especialista em serviços públicos, pedagogo. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que visa enfrentar os desafios do cotidiano da escola, ressignificando as ações e garantindo a memória do significado de todos os agentes da instituição educativa de acordo com essa abordagem. O projeto político-pedagógico não possui a segunda finalidade. Cuidado com esse tipo de questão. Coloca aqui que você está procurando uma questão que está errada. Esse enunciado aqui, confunde, é mais do mesmo. Lá no ano de 2016, a Fundep cobrava a mesma coisa que ela cobrou em 2019, que vai cobrar nas próximas provas, não só ela, mas como várias bancas que cobram esses autores aí. Muito cuidado com esse tipo de questão aqui. Não é uma questão direta. E aí, a gente erra aqui que você vai lá e marca a alternativa que está certa. Aquilo que você tem certeza, você corre aqui e marca. Você tem muito cuidado com isso aqui, gente. A gente está procurando uma finalidade que o PPC, que o PPC é ótimo, que o PPP não é uma finalidade dele. O quê? Vamos começar pelas setas. Garantir a participação e a formação dos seus membros? Sim. A gente precisa garantir a participação de todos os sujeitos que estão envolvidos aí. Garantir, ajustar as conquistas e consolidar a autonomia da instituição. Claro, ajustar as conquistas, melhorar a cada dia, garantir cada vez mais que essa escola seja autônoma. Esse princípio da autonomia a gente discute em alguns modos. Agir como instrumento de transformação social. O objetivo disso tudo é formar sujeitos que participem da sociedade de forma crítica. É a gente formar essa geração pensante que tem essa dimensão da criticidade, que sabe se posicionar. É para isso que a gente constrói tudo o que a gente fala no PPP. E aí, gente, veja bem. Legitimar as ações específicas em seu grupo de trabalho. Não, gente. Não tem que legitimar as coisas em grupos de trabalho. Tornar legítimo, tornar ali validado. Não existe isso. É algo coletivo. É algo que é de todos. A participação de todos tem que estar ali. Então, a legitimação daquilo que foi construído coletivamente e não de um grupo específico de trabalho, de ações específicas ainda, né? Eu considero que vocês erraram essa questão, mas por conta do enunciado mesmo que precisa ter atenção. Eu sempre falo com vocês, em toda prova minha, eu colocava aqui em cima, assim, na hora, o que eu estou procurando? Estou procurando uma questão que está errada. Porque senão a gente corre o risco de ir aqui e falar assim, olha, peraí, o PPP, eu tenho certeza que o PPP garante a participação e a formação dos seus membros. Você vai lá e marca a correta. E aí, depois, gente, é chorar de tristeza. Porque você não errou por falta de conhecimento. Você errou por falta de leitura e de atenção na hora de pensar. Não, a gente não pode ter preguiça de ler as questões. E resolução de questões é ótimo. Que ajuda a gente a compreender isso que a gente vai errando, né? Exige muita atenção. Gente, tem prova, né? A minha última experiência sabem que é prova de leitura de tempo, né? De como que se lida com o tempo. Foi a minha última experiência. Tem prova que é prova de atenção. É prova de atenção. E aí, derruba muito candidato. Se a gente estiver nervoso, se a gente está inseguro. Eu sempre falo com vocês o seguinte. Se eu me preparei para a prova, gente, se eu estudei, se eu fiz o meu melhor possível dentro das minhas condições, acabou. Eu vou para a prova, calma. Se não acontecia, é porque não era o momento. A gente vai colher na hora certa. Eu falo o seguinte, gente, é lei da colheita. A gente colhe aquilo que planta. Não existe. É lei que é universal, né? A gente precisa pensar o seguinte. Eu estou plantando agora, eu me preparei, eu dei o melhor. Quem não deu o melhor, né? É meio complicado. Mas, mesmo assim, a gente precisa, né? Vida que segue. Pega o... Segue a vida, né? Não fui bem nesse. Qual que é o próximo? E chegou lá na prova? Olha, vou dar o meu melhor aqui. Vou fazer tudo com muita atenção, né? Administrar bem o tempo. Questão 11, de novo, da Fundep. Prefeitura de Birité, bem pertinho aqui, né? De especialista. Asconcelos, de novo, frisa a importância do PPP como um instrumento teórico, metodológico para intervenção e mudança na realidade. Tem como referência as ideias desse autor sobre o PPP. Analises afirmativas a seguir. Gente, mudou alguma coisa dessas questões, dos principais conceitos dessa aula que a gente está aqui, na questão 11? Mudou alguma coisa, gente? Tem questão aqui que fala assim, nossa, essa é impossível de fazer. Essa fugiu demais. Nenhuma. Sequer vocês precisavam conhecer, né? Qualquer um outro autor fora do que está aqui em várias questões, em vários concursos, né? O marco referencial é a busca de um posicionamento político e pedagógico e indaga sobre o que se deseja alcançar. Então, basicamente, tem banca que pega o marco referencial e faz esse resuminho aqui, que é isso mesmo, é um posicionamento político. Lembra que eu falei com vocês que é a hora de alçar voos, de falar assim, que sujeito que eu quero, né? O que eu quero formar. Lembra da questão da criança cidadã, que a gente fala assim, olha, a gente aqui na educação infantil, a gente entende, né? E a legislação fala que a criança é um sujeito de direito. Essa criança, ela vai participar das decisões da escola. Essa criança, ela vai me dizer se uma aula está bacana ou não. Eu vou pensar um espaço apropriado para essa criança, né? Na faixa etária correta dela, né? Atendendo ali as especificidades da faixa etária, melhor dizendo. Cabe ao agnóstico as tarefas de conhecer a realidade, julgá-la e localizar as necessidades. Olha isso, gente. Tranquilinho. Conceito simples, básico, lá dos três marcos do PPP, né? A programação engloba as ações concretas assumidas pela instituição. Ações concretas. É o que eu falei com vocês. É hora de sonhar? Acabou. Sonhou lá, né? Nem acabou, não. É só para vocês entenderem. Acabou aquela parte de alçar voos, de ficar nossa. Não, é o que a gente vai fazer a partir de agora para a gente conseguir avançar em relação àquele sonho que está distante, mas que é possível alcançar essas ações concretas aí assumidas pela instituição dentro de um tempo previsto no plano visando a superação das necessidades identificadas. Pense muito nessa parte da programação tal como as trilhas que eu dou para vocês. Que eu falo assim, principalmente para o pessoal do PBH que entrou por último que está mais acertado ainda e tende a ser algo que eu devo manter no curso. Vocês sabem exatamente o que vai fazer, quando vai fazer, você sabe mais ou menos o tempo que gasta para quem entrou por último e eu falei, olha, escuta, não vai dar tempo isso aqui. Vocês precisam arrumar um jeito aí de se virar porque isso aqui a gente só está sonhando em conhecer o conteúdo, mas não vai caber. É mais ou menos isso na programação, gente. A gente se programa, a gente planeja para alcançar aquele objetivo, aquele sonho que a gente traçou. E aí é hora de ser objetivo mesmo. Por isso eu falo com vocês, está estudando duas horas? Tem professoras que são maior gracinha, gente, que mandam para mim falando, professora, eu estou estudando uma hora e quarenta. Eu acho maior bonitinho porque eu sei que são pessoas que estão estudando. Tem gente estudando mais, tem gente estudando mais, mais do que isso. E basicamente para vocês entenderem não esquecer a tal da programação quando aparecer na prova. Programação é o que vocês viveram aqui no PPC. Algo pronto, com o tempo delimitado, o que vai fazer, como vai fazer, tudo isso foi dito para vocês, né? Questão 12, estamos acabando, tá, gente? As aulas de questão eu decidi que vai ser demorada, eu peguei 15 questões como referência e basicamente vai ser isso. Não dá para a gente resolver tudo no curso, seria muito bacana se a gente pudesse comentar tudo porque ajuda mesmo, por isso que eu topei o desafio de dar essas aulas para vocês a mais aí, vou integrar lá tudo para fazer parte do curso justamente porque eu sei, gente, de acordo com o Vasconcelos, 2005, projeto de turismo pedagógico ao plano global da instituição, já ouvimos isso mil vezes, né? Pode ser entendido, presta atenção, veja bem, mudou aqui, Fumark, Fumark é outra banca, perfil totalmente diferente da UFMG, banca que eu gosto das questões. Vê se vai mudar as coisas, gente, presta atenção, não vai mudar nada, vocês vão ver aqui, de acordo com o Vasconcelos, projeto de turismo pedagógico é o plano global da instituição, já sabemos disso. Pode ser entendido como a sistematização, decora essa palavra que está colorida aqui, nunca definitiva, eu falei com vocês, não está pronto, vai revisitar, tal como vocês planejou aí, por exemplo, aqui no PPC, se a gente seguir a trilha, professora, me perdi o dia, a vida acabou, não, volta, vamos embora, recomeça aí, como é que tira essa diferença, né? De um processo de planejamento participativo, ok, já falamos isso, participação de todo mundo, que se aperfeiçoa e se concretiza, na caminhada. Gente, eu lembro disso aqui como se fosse eu estudando pedagogia na FAI, do como a gente estudou isso lá na aula do projeto do índice pedagógico, né? De como isso era vivo para mim e eu levei isso tudo para a minha prática diária. Então, quando eu saí para me tornar pedagoga só com referencial teórico, que é o que eu tinha, eu tinha essa clareza, gente, eu não posso, eu posso reclamar zero da minha formação aqui no FMG, porque quando eu me tornei coordenadora, eu sabia dessas questões aqui, né? De como que é isso, do que é o PPP. Então, em muitas escolas que eu passei, eu fiz muitos projetos, né? Eu entendia, eu tinha essa clareza do que é isso. Acho que era por isso que eu comecei a falar para vocês da questão da participação e da engenharia em si. Então, é algo, é um planejamento que é participativo, se aperfeiçoa, não está pronto, gente. Não existe isso de você falar, ah, o projeto político-pedagógico foi construído, a gente colocou ali na gaveta e está esperando. Não, não existe. Tem pessoas que apresentam várias críticas a isso, tem pessoas que vão dizer que não concordam, né? De vez em quando passam o pessoal lá no meu Insta, que é uma coisa rápida, dizendo, ah, isso não funciona, não sei o quê. Você não vai fazer isso na prova. Você não vai fazer isso, você vai fazer, se tiver redação, tem que medir muitas palavras para a gente colocar. Na teoria aqui, a gente dialoga com autores, né? A banca está te cobrando de autores. E se não te cobrar autores, aqui é aquilo que a gente representa como consenso, né? De que é algo importante para a instituição, de que é tudo aqui, é, que a gente explica, né? Para vocês. De tudo isso que a gente fala, mudar a realidade. Então, você não vai chegar na prova e vai colocar, né? O que a gente acha que não acontece. A não ser que te pergunte isso, né? Que te peça ali uma opinião crítica sobre se isso é efetivo ou não. Não é muito comum a gente ver em concurso. É muito comum a gente ver isso lá no mestrado, né? Que eu tenho certeza que daqui a uns tempos muitas professoras estarão no mestrado e aí a gente pensa isso lá. Lá a gente discute isso, né? Aqui não. Aqui a gente estuda o que é objetivo, é isso que eu estou falando com vocês, né? É um instrumento teórico metodológico, mudar a realidade. Nada de novo, né? É o elemento de organização, integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. E aí cita, né? Olha de quanto que é esse livro, gente? 2005. É por isso que a gente consegue estudar para concurso bem antes de sair edital da educação, né? Que eu já falei com vocês. Olha aqui que eu falei com vocês que interessante. A Fundep foi cobrando de uma forma organizada, conceitual, mais óbvia. Olha o que a Fumark faz. Esse tipo de questão exige do candidato concentração. E aqui eu já entendo o que vocês erram. Para mim é mais claro o que vocês erraram aqui, olha. O projeto político-pedagógico está relacionado com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis. Na organização da escola como um todo e na organização da sala de aula. Incluindo sua relação com o contexto social imediato procurando preservar a visão da totalidade. Complicou? Tem informações aqui, olha, que vocês vão entender com o todo do curso. Presta atenção aqui, ó. Trabalho pedagógico em dois níveis. Organização da escola e organização da sala de aula. Esse projeto político-pedagógico, a gestão escolar é uma gestão que pega o todo. Ele pega o todo por quê? Não existe a prática do professor, né, dentro dessa concepção de educação, a gente ter aqui, olha, algo que é desvinculado. Eu tenho uma gestão mais ampla, eu tenho o projeto político-pedagógico e eu tenho a ação da sala de aula. A minha atuação enquanto professora dentro dessa dimensão do concurso público, gente, precisa estar de acordo em consonância. É uma gestão que é democrática, é um projeto político-pedagógico construído democraticamente e é o professor na sala de aula que tem ali a sua ação balizada por todos esses, todas essas nuances, né, da gestão como um todo até o projeto político-pedagógico. Aí, basicamente, é isso que a Fundep colocou para a gente, olha. Esse PPP, ele vai estar dentro disso, né, dentro desse processo todo, incluindo sua relação com o contexto social imediato, é para preservar a visão da totalidade. A gente, né, vê em vários módulos que a escola não pode ser separada da realidade. Por isso que a gente fala lá em respeitar as especificidades, né, uma coisa, eu sempre pensei nesse exemplo que eu dou para vocês. Uma coisa, eu ser criança, né, uma proposta pedagógica construída lá no interior, né, lá, vamos pensar nas áreas rurais, né, ou numa área de territórios indígenas. E imagina uma escola da cidade grande, um PPP escrito aqui. Aquele PPP, daquela realidade lá dos povos originários, que é um tempo que a gente usa muito mais hoje, né, gente, vai ter ali as especificidades. Não tem como eu pegar uma proposta pedagógica, uma visão aqui de desenvolvimento e colocar lá para os povos dos territórios indígenas, né, e aí ao contrário aqui da cidade, que a gente vai ter outra dimensão de criança. Os nossos desafios aqui são diferentes dos desafios de lá. E é basicamente isso que a Fundep está dizendo para a gente, né, de uma forma mais sistêmica, né, mais, bem mais resumida. E aí, olha, é aqui que mora o perigo. Esse é o tipo de questão que eu falo com vocês que o candidato precisa entender. Não é decorar. Isso aqui, olha, o candidato precisa entender um todo. Você precisa ter uma aula, igual eu estou falando com vocês, de entender toda essa dimensão para dar conta de chegar numa questão dessa da FUMARC e fazê-la bem sem insegurança, né? Pois bem, a gente já afirmou isso. E aí, olha onde que complica mais ainda a questão de interpretação aqui. Te falou que tudo isso é por quê? Porque o projeto pedagógico, sendo a sistematização de um projeto de planejamento participativo, ok, sistematização de um processo de planejamento. Até aqui está certinho. Substitui o regimento escolar e dá o devido suporte para a elaboração dos planos de ensino e dos planos de aula. Gente, onde que você ia matar essa questão aqui, na justificativa? Substitui o regimento. A gente já viu e eu falei com vocês que eu lembro lá da minha aula que a professora perguntava é o mesmo documento? Qual que é a diferença desses documentos? e eu ainda falei com vocês que lá nas diretrizes curriculares gerais tem uma excelente definição disso tudo, de PPP, de regimento escolar, que seria muito bom se vocês pudessem lá depois dar uma complementada. Eu não sei se eu trouxe ele para o módulo, eu acredito que eu trouxe, é porque eu revisei o módulo hoje, só que eu não revisei a parte de legislação, porque eu sabia que era o que estava lá na legislação. Espero que eu tenha trago para ficar mais fácil para vocês ainda dialogar com isso. Então, olha só, vocês estão vendo que é uma questão que extrapolou um pouco na interpretação de texto, te perguntou basicamente se uma alternativa justifica a outra, se a explica, não é justifica, explica a outra. E aí, o que é correto afirmar então? Essa alternativa 1 está ok, bacana, é aquilo que eu falei com vocês. A 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa, não tem como a gente falar que tudo isso bonito que a gente falou aqui, de uma escola integrada, gestão, PPP, sala de aula, é justificado por um projeto político-pedagógico que foi sistematizado coletivamente e substitui o regimento. Mataria basicamente aqui, o candidato que estudou ia parar aqui, substitui o regimento escolar, não existe. Isso, errada. Então, apesar da dimensão da interpretação, é uma questão que vocês mataria com essa informação, se vocês achassem difícil. E aí, precisa ter muito cuidado com isso. Vocês estão vendo que a questão começou certinha? e aí, gente, a gente precisa ser atento. Começou certinha, mas tem isso aqui, que se a gente ler rápido, inclui o regimento escolar e dá devido suporte para a elaboração dos planos de ensino e dos planos de aula. Aí, a gente cai. A gente cai porque não leu com atenção tal como aquela outra questão que eu imaginei que vocês tivessem errado justamente por conta disso. Eu acho que aquela questão que eu falei com vocês, e essa foi a que tiveram os maiores índices de erro desse modo. Para quem sentiu falta da questão da FGV, é uma questão recente esse concurso de ângulo dos reis. As opções a seguir apresentam características do PPFC. A exceção de uma. Por que está de vermelho? Para você, na hora da sua prova, lembrar de fazer qualquer coisa com isso aí. A exceção, você está procurando o quê? Uma errada. Coloca assim, eu estou procurando uma errada. professora, isso é muito besta. Não é não. Seu cérebro te engana e te engana fácil, gente. Engana fácil demais. Você coloca estou procurando uma errada. É o tal da exceção que derruba muito candidato. Tal como derrubou vocês na hora de fazer essas questões aqui, né? O PPP estipula os objetivos da escola, bem como os meios, para concretizá-los. Ok. A gente estipula ali os objetivos na programação, né? A gente começa mais macro, mais sonhador e vai lá para a concretização lá na programação, né? O PPP cria um ambiente pedagógico inflexível ao definir as necessidades de aprendizagem dos alunos. Gente, pelo amor de Deus, se vocês fizerem o PPC e marcar uma alternativa dessa, eu trouxe vocês. Se vocês fizerem todos os modos que a gente passa explicando que tem participação, que tem que ter participação inclusive de crianças pequenas na construção, vocês não vão marcar uma alternativa dessa, gente, como certa, né? Porque não tem como a gente falar que o PPP cria um ambiente pedagógico inflexível ao definir as necessidades de aprendizagem dos alunos. De jeito nenhum, gente. A gente cria aí um ambiente de possibilidades de construção que deve ser repensado, revisitado o tempo todo. Normalmente, essas palavras inflexível relacionadas à proposta de construção de gestão democrática de PPP são questões erradas. normalmente precisa prestar atenção no contexto da questão, né? O PPP orienta a comunidade escolar para criar espaço de formação de cidadãos responsáveis e críticos. Nós falamos isso em toda legislação, né? A gente precisa ter a construção e a participação de formação de todos os sujeitos e extrapola o ambiente da escola propriamente dito. Essa comunidade também deve participar. O PPP define e organiza atividades e projetos necessários ao ensino e aprendizagem. Sim, a gente fala dessas dimensões, né? Que são necessárias aí ao processo de ensino e aprendizagem. E a gente fala da dimensão da criança que participa, como a gente deu o exemplo para vocês. A gente fala que é importante contextualizar o ensino muitas vezes, né? De acordo com o que foi pensado lá na estrutura da escola. O PPP propõe ações concretas a serem executadas durante um determinado período de tempo. Excelente! Lembra lá da programação? Eu não dei o exemplo para vocês lá do planejamento que eu fiz para vocês que tem o que vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer e que tempo que vai durar. Se vai dar ou se não. É isso aqui, ó. O PPP propõe essas ações lá na programação. Depois que a gente viveu, pé no chão, vamos embora fazer o que é possível. A gente já falou aqui que não dá para sonhar alto demais, que não dá para a gente dizer que vai reformar a escola inteira se a gente não sabe de onde vai sair o recurso. Não dá para dizer que a gente vai ter mil processos de formação se a gente não sabe de onde que vem o recurso, né? Então, basicamente, é isso. Questão da FGV tranquilinha, tranquilinha de fazer. Afirmo para vocês, não acho questões pedagógicas da FGV problemáticas, né? Acho de língua portuguesa difícil, não impossível, difícil. E aí, questão tranquila. Talvez, esse inflexível aqui, 99% dos candidatos que estudam mataria essa questão com muita tranquilidade. FGV, de novo, para quem estava com saudade, né? Observem que é um cargo de analista técnico. O que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Para vocês ousarem mais a fazerem concurso, inclusive fora da sala de aula, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que ocupar, pedagogo tem que ocupar vários lugares, não é só a escola. A escola é um dos e é a minha paixão, porém, não é o único. Eu transitei por diversos espaços educativos que não é escola como a gente está acostumado. E a gente está vendo aqui, ó, que é um analista técnico, talvez Ministério Público, não sei, MP, normalmente Ministério Público. Lembra que eu falei com vocês da professora que passou, né, no concurso público que era do MP? Ela está lá no centro pedagógico agora, que é do superior e passou no concurso do MP. Esses, né, concursos, gente, eles costumam, às vezes, pegar menos pesado do que os caras, da educação. Menos pesado em que sentido? Eles cobram muito aquilo que é básico mesmo. Eles vão lá nos autores principais. Igual vocês estão vendo aqui, por exemplo, naquilo que é a essência mesmo da legislação. Embora sejam concursos, né, às vezes, mais concorridos, são concursos que cobram aquilo que a gente estuda. A gente precisa se planejar, estudar e chegar lá, né, fazer com muito, com muito zelo, se preparando, que a gente colhe. professora, é uma vaga, é duas. Gente, você só precisa de uma. Quanto mais você estuda assertivamente, mais você se prepara. Chega uma hora que isso fica tão óbvio para você que você só precisa fazer igual eu. Para eu dar uma aula dessa para vocês, eu não estudo de novo tudo, eu não faço mais mil questões. Eu chego, eu reviso, eu relembro aquilo que eu já estudei. Chega uma hora que para vocês vai ser assim também. E aí vale tentar vários concursos, não é perder o foco, não. Você precisa ter o foco em um, mas assim, igual a gente está vivendo agora e vai sair muitos concursos. O que eu vou fazer? Todos? Fazer todos. Vou lá e vou fazer a prova. Vou focar em um, só que o arcabouço teórico que você vai construindo te legitima a fazer vários concursos, a passar em vários concursos. Eu não tive tempo ainda, já falei que eu vou fazer isso, que é entrevistar essa aluna que passou nesses três concursos para entender, inclusive, assim, o que ela estudou. Sabe? Eu não conversei com ela depois disso. A gente conversa muito, mas a gente tem conversado mais sobre as experiências, inclusive eu estou devendo para ela uma visita. Eu fiquei devendo essa semana. De entender mesmo, assim, o foco. Quais são os modos? Porque se a gente conseguir ser mais assertivo ainda, gente, falar assim, olha, se vocês estudarem, basicamente, esses módulos aqui são essência para passar em vários concursos, a gente está feito. Porque vai acontecer igual a trajetória dela. Entende? De conseguir chegar e falar assim, e eu brincava isso na primeira turma. Eu falava assim, vocês vão escolher a escola. E aí ela vai escolher não só a escola, ela vai escolher o cargo que ela quer. E é isso que a gente chega uma hora, né? Eu estava fazendo uma análise de um, estou fazendo uma análise de um artigo, hoje a gente não pode falar muita coisa, mas um artigo muito pertinente. Falando sobre contratação em um determinado estado, um artigo para publicação em uma revista científica. E eu estava analisando o artigo, o artigo está brilhante. justamente falando, eu achei muito interessante quando for publicado mesmo, que a gente não pode nem falar o nome nem nada, até ser publicado pela revista, e aí é um parecer, eu dou um, mais professores dão outros pareceres sobre isso. Eles diziam, uma professora contratada dizendo que ela não reclama. Ela diz assim, olha, o meu contra-cheque vem 25 horas. E isso para mim é o suficiente. Eu vou mostrar isso para vocês depois, quando sair esse artigo. Eu vou ficar louca para sair esse artigo, porque são pesquisas científicas. E não é daqui, é de um município que eu não vou falar ainda, num município não, de um estado que eu não vou falar qual é para manter o sigilo. Mas a professora fala isso e me chamou muita atenção, porque é o que eu falo com vocês. Ela fala o seguinte, são 25 horas e esse salário para mim está ok. Porém, eu queria ter estabilidade, eu queria planejar o futuro, eu queria só ter segurança, eu queria ter uma carreira. E aí o artigo vai mostrando, né, como que é a carreira de alguém que está com doutorado. A gente pode querer ter doutorado e estar aí na básica, gente. Que excelente seria se nós, professores, tivéssemos um doutorado, né, trabalhando na educação básica. Lamentavelmente, não vai pagar o tanto que a gente merece, porque aqui um doutorado na UFMG dá 70 e tantos por cento de aumento. Lá na básica não vai dar tanto. É por isso que a gente muda, muitas vezes, né, de setor. Enfim, é só um encorajamento, extrapola aqui a aula, é para vocês se engajarem aí, pensarem, se atreverem, né, atreverem, acho que é um verbo correto, né, a fazer as coisas, se posicionarem, enxergar e falar assim, o espaço de pedagoga é para a gente ocupar. E é lamentável que a gente não ocupe aí com propriedade esses lugares, né. E eu falo isso com muita propriedade, porque o diretor da escola tinha que trazer mais alguém, né. E aí ele sempre fala que quer uma pedagoga. É, agora. E aí o pessoal fala para ele assim, não, mas você está com a ideia que toda pedagoga é igual a Maria, nem toda pedagoga é igual a Maria. Por que eles falam isso? Por conta da minha experiência fora da escola. Então, a minha dimensão do que é a pedagogia extrapola muito o ambiente da sala de aula. que eu gosto, né. Nós, gente, extrapolei demais. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O artigo 14 da Lei de Decisos e Bases da Educação, da LDB, tal, tal. Esse artigo 14 aqui, ele é sempre cobrado. Prestem atenção nele. Os sistemas de ensino, já falei com esses sistemas, definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. O que as bancas fazem? Troca sistemas, por exemplo, de ensino por as secretarias de educação, que aí é diferente, né. E aí, olha, o que é essencial? Respeitar a peculiaridade. Eu dei o exemplo pra vocês. Uma coisa, eu construí proposta pedagógica lá na escola, no território indígena, na educação do campo. É por isso que o Estado cobra aí uma legislação muito mais ampla pra gente estudar, por conta desse público que ele atende, né. Que, às vezes, não é o público nosso aqui da PBH, por exemplo. Por que que um Estado de Minas Gerais cobra aquele mundo de legislação lá pra vocês? Educação quilombola, tal, tal. Porque o Estado, como um todo, pega isso. A PBH não pega isso. A PBH pega um outro público. Pode ser que tenha esse público? Pode, mas não é isso. E é isso que está dizendo aqui pra gente, olha. Esses sistemas definirão essas normas de gestão democrática, educação básica, de acordo com suas peculiaridades. Respeitando isso que eu falei com vocês. O que é que tem que ter? Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP. Isso aqui não cai, despenca. O professor tem que participar disso. Lá na prática acontece? Na maior parte das vezes, não. As pessoas nem se importam com o PPP. Mas eu já expliquei pra vocês como é que é isso. Na prova, vocês vão falar que é isso tudo aqui mesmo. E eu acho que a gente precisa, de fato, colocar isso como prática, em planejamento. Porque se eu pudesse, eu planejava, gente, até a hora, até eu respirar de vocês. participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Presta atenção aqui, gente. Comunidade escolar. Comunidade escolar abrange todo mundo. E local. Aquilo que eu falei com vocês que é fora da escola. Essa comunidade também tem que participar. Não é só comunidade escolar, não. Essa comunidade de fora. Uma escola, hoje o pessoal fala muito de uma cidade educadora, tem muitas críticas sobre isso. Não usem esse termo em redação sem saber muito propriamente sobre isso. Mas é uma cidade que ela educa. Esses espaços educam, né? Então, ter a participação dessa comunidade é muito importante. A gente consegue fazer parcerias. Você consegue, muitas vezes, trazer uma aula bacana. Você consegue, muitas vezes, com essa comunidade, ter ali a inserção de projetos culturais dentro da escola. É por isso que isso aqui é importante, ó. E onde que é essa participação da comunidade, gente? Conselho escolar. Esse conselho escolar aqui, ó, é muito importante para a gestão democrática. E aí a gente fala em alguma aula sobre isso, não me lembro, o Carlos, talvez lá em gestão, na aula de gestão, que esses conselhos escolares, eles não deixam que seja o diretor que mande na escola, que seja o coordenador, o supervisor, né? Na PBH, já falei com vocês que é uma das especificidades que é a questão do coordenador pedagógico sendo um professor, não tem cargo, né? Tem ali uma função que você exerce e ela é eleita pelos seus pares, né? É uma função bem típica. Basicamente, assim, boa parte das revistas hoje que eu já publiquei, que me conhece, me manda os artigos para avaliar dessa temática, justamente porque é algo muito específico para quem quer ir para a mestrada e, ó, pouco pesquisado, na UENG aqui tem uma entrada excelente, uma pessoa que entrou depois de mim, que trabalhava na escola que eu trabalhava, que era professora lá, entrou pesquisando coordenação pedagógica, né? Teve minha mesma orientadora e aí, é... vocês precisam ficaram atentos a isso, né? Essa aluna que eu falei com vocês que está... que passou nos três concursos passou no mestrado também, gente, lá no Cefete, está adorando o mestrado, está apaixonada, está com um tema muito bacana, que é aquele tema que eu dou lá naquele curso bônus para vocês, das neurociências, que eu até falo assim, gente, isso aqui está uma mina de pesquisa, porque eu estudei muito na vida e eu só vim estudar isso na psicologia. Então, são temas poucos pesquisados isso aqui para vocês, para a gente extrapolar um pouco. Então, ousem passar e sonhar tal como essa professora que deu uma virada. Gente, vocês pensem assim, ela trabalhava numa função técnica de ensino médio, me parece, administrativa, e aí ela chegou aqui e começou a me acompanhar e tal, e aí, cara, hoje ela está assim, expressão feia, né? Mestrado, gente, lá no UFMG, eu falei, daqui uns dias, né? Faz um doutorado, paz, enfim, coisas bonitas da gente falar e da gente se inspirar e eu preciso muito conversar com ela, trazer isso para vocês para servir de inspiração e entender também esse caminho, como que ela trilhou, porque eu sei que ela me acessa muito, mas a gente não consegue pensar como que é isso, né? De acordo com essa legislação, ao pensar o PPP da escola, os professores devem, é muito comum se perguntar a função dos professores nesse processo, ser consultado sobre eventuais mudanças no processo, cabendo à direção da escola a sua aprovação. Em algum momento, a gente falou que os professores devem só ser consultados, em relação às questões e que aí que é o diretor que decide, tudo isso é para fugir da decisão de um diretor, de um professor, de um supervisor escolar, é o todo, né? Trazer suas contribuições ao projeto de forma indireta, por meio de críticas e sugestões. Presta atenção que essa questão ela é boa, da FGV, claro, né? E aí, olha, não é uma participação, vocês percebem que ela, diferentemente da FUNDEP, que traz os conceitos principais, aqui, olha, começa a te pegar nas minúcias, ó, trazer suas contribuições ao projeto de forma indireta, por meio de críticas e sugestões. Você sabe que o professor tem que participar, tem uma lei que te fala, a gente falou o tempo todo de uma gestão democrática. É apenas trazer contribuições, gente? Tem um projeto lá e eu contribuo com isso. Não, é uma participação direta, é uma participação intensa do professor nesse processo de construção. Ser protagonista, junto com os outros profissionais da educação, do processo de construção do PPP, para que ele represente a realidade vivida e tenha objetivos reais. Bacana. Aqui, é um protagonista, constrói esse PPP, fala da sua realidade, participa, se implica. Gente, pensa numa pessoa que brigava com as coisas, gente, na escola. Pensa em gente que é igual, o pessoal, meu apelido era ferrinho de dentista, gente, porque eu fico falando até falar chega as coisas, assim, disso que eu acredito que eu defendo em educação, de tudo que eu defendo, então eu sempre lutei muito pelas construções desse processo todo, né? Solicitar o acompanhamento do processo às secretarias de educação, de modo a estarem, gente, autorizados, isso aqui a gente já falou, na secretaria de educação, a gente tem ali uma legislação? Tem, mas não é assim, é construído coletivamente, a gente tem uma base aí que é o arcabouço legal, a gente acabou de ler aqui a LDB. Solicitar a direção da escola uma cópia do projeto? Também não, não existe aqui, vamos parar aqui, ainda que não tenha o paro, não existe isso, gente, não tem como. Vocês estão vendo que as questões da FGV, embora vá lá na Minúcias, né? Essas questões, a única que traria mais dúvida, aqui, ó, seria a letra B, trazer suas contribuições ao projeto, que aí a pessoa vai pensar assim, não, a direção constrói e o professor só participa, não, é a participação intensa. Então, os candidatos, normalmente, aqui a única que dava para gerar uma dúvida muito grande é a B e a C, né? E aí a gente sabe que não é participação. Olha, essa contribuição da Maria José, eu vou ter que falar aqui para vocês. Tem gente que acha, né? A gente, quando não passa em um concurso, a gente cria várias ideias. Eu trabalho isso muito quando eu faço aquele curso gratuito e também lá no curso que eu dou de bônus para vocês do Aprendendo Aprender. A dimensão da nossa prática não pode nem sempre colabora com a resolução de questões. Pelo contrário, se trabalha em uma escola pouco democrática, vai lá e vai marcar a B. Vai falar assim, não, a direção constrói e aí a gente não tem. Vale para a rede privada, gente, a gestão democrática? Não é assim, não. Várias formas de organização, né? Ali talvez é um gestor, enfim. Vamos alongar muito não, mas isso aí é muito interessante e porque ajuda vocês a te contribuir. O que que faz a gente passar em um curso? Estudar. Estudar aquilo que está proposto, ser assertivo. É isso que faz passar. Professora tem experiência, ótimo. Professora zero experiência. Que bom, graças a Deus, porque aqui não vai te pedir experiência. Aqui você vai chegar, fazer a sua prova e o cargo é seu. Você não vai ficar rodando todo ano. E é por isso que a gente tem que pegar e estudar e seguir firme, né? Não deixar nos vencer pelo cansaço, por tudo isso, né? Pelo pensar, às vezes, não. quem vai fazer essa prova porque a FGV cobra experiência prática. Então, eu estou entrando agora, não estou sabendo. Não, gente. É oportunidade para todo mundo. Todo mundo, isso aqui é uma oportunidade, né? Eu trabalho aqui com vocês oportunidade. Eu trabalho aqui com vocês aquilo que mudou minha vida. Então, por isso que a gente tem tanta paixão, tem tanta coisa, porque, primeiro, porque é a educação que faz de mim o que eu sou, a escola pública, né? E, segundo, gente, porque, de fato, muda a carreira da gente. Professora, todo mundo fala que ganha mal. Vocês nunca vão me ver chegando, nunca. Eu trabalhei muitos anos da escola chegar reclamando de conta não paga, né? Lógico que eu tinha dois cargos, peguei prefeitura boa, minha cabeça nunca rodou, porque eu já fui meio conquistada. Então, assim, vamos desconstruir isso e empenhar em fazer o que tem que ser feito agora para passar nesse concurso. Se der muito ruim, a gente espera aí o de contagem, a gente espera aí outras instituições saírem, concursos bons, e vai levando a vida, gente. Vida que segue, né? Se passar, graças a Deus, vamos para o mestrado, né? Porque é bom, porque é interessante, porque você pode também dar aula na universidade. Daqui a um tempo, a gente precisa de professores com experiência, dando aula, né? Então, eu decidi, quando eu formei, não ir para... Eu sempre fui de pesquisa, sempre gostei de pesquisar, de projetos de pesquisa, só que eu decidi ser uma professora que participava, que tinha experiência prática. E aí, eu planejo tudo. Eu falei assim, com 10 anos, que eu estiver na prática, que eu tiver aprendido tudo em escola, que eu tiver vivido, eu volto para fazer pesquisa e mestrado. Dito e feito, gente, eu formei em 2007. Em 2017, eu tentei mestrado, né? Fui para a UENG, estava bem pertinho da escola que eu trabalhava, né? Mudei meus horários, né? Teve uma época que eu adoeci, porque me mudaram de lugar de trabalho, o lugar era muito ruim, lá eu trabalhava num ambiente... Eu tive muita sorte com o ambiente de trabalho. Aí, o dia que me mudaram para um lugar muito tenso, né? Porque aí, não foi nem aqui em BH, foi em outro município, lá em Nova Lima. Eu fiquei doente nessa época, mas não foi isso aqui que me adoeceu. Foi a mudança do ambiente de trabalho que era muito tóxico. Por isso que eu sei que as coisas adoecem a gente, né? E aí, depois, me voltaram de novo, mas já era tarde, eu dei tchau de miss, porque quando eu estava descontente, aí eu fui estudar. E aí, olha, se você está descontente, é por isso que você estuda. Eu só estou aqui na UFMG hoje porque me mudaram de um lugar que eu amava trabalhar com profissionais brilhantes. O pessoal que eu trabalhava lá em Nova Lima era basicamente doutores dão aula na universidade. O pessoal da psicologia dão aula em várias universidades privadas, todos formados da UFMG. E aí, quando me tirou daquilo, né? Eles não deviam me tirar, me mandou para um lugar que eu não gostava e que eu falei que eu não queria ir. Aí eu falei, eu vou estudar para outro concurso, eu não vou ficar aqui. E aí, é a insatisfação que tem que mover a gente muitas vezes, gente. É a insatisfação, é a vontade de mudar. Hoje eu agradeço, porque senão eu estaria feliz, né? Eu tinha comprado apartamento lá do lado de onde eu trabalho. Estava tudo pronta em minha vida, só que aí eu falei, eu não vou ficar trabalhando no local onde eu não me sinto bem. E aí, essa inquietação é que move. Seja para a gente sair do lugar, né? Quando o sonho, a gente não consegue sonhar ainda, né? Porque tem pessoas que fazem professora, eu já perdi até a capacidade de sonhar. Se mova pela sua insatisfação. A insatisfação é uma excelente força motriz para a gente não desanimar e fazer o que tem que ser feito, gente. Apesar de, né? Não tem momento ideal, não. Não tem momento ideal. Tem a hora, tem a oportunidade e a gente agarra ela com a condição que a gente tem. Ponto. E vida que segue. Ah, e se eu não passar? Eu tomei meu primeiro pau num concurso agora. E algumas professoras viram como é que foi o processo todo. Não administrei bem o tempo, não soube lidar. Eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo. Na minha cabeça não existia fazer uma redação sem rascunho. Quem ganhou? Um candidato que mudou assim. Ó, ok, beleza. Aprendi. Construí um curso de redação para vocês, né? Fechei duas redações, mostrei para vocês várias coisas. Estou doida que elas cheguem de novo porque a Fumarque tirou porque teve algum problema lá para eu mostrar para vocês, né? E, enfim, uma turma chegou a ver porque estava lá na redação e outra turma não viu porque a Fumarque tirou e eu não tinha salvado os arquivos. Enfim, falei demais, né? Eu vou continuar a aula porque vai ficar... A gente está com quase duas horas de aula, mas isso é importante para vocês continuarem engajados e fazendo o que tem que ser feito. Está a vida ruim, é aí que tem que fazer mesmo. Tem que estudar mesmo porque aí é a sua chance. Se agarra essa oportunidade aí, estuda de manhã, de noite, né? Eu estou exausta, estou muito cansada esses dias. Já podia estar descansando? Podia. Mas eu tenho um sonho, tenho metas, tenho os planos ousados, tenho gratidão no meu coração que me move também, né? Tenho uma trajetória que eu quero que vocês também, que faça sentido para mim, que eu quero muito que vocês sigam isso, né? De ter uma trajetória de sucesso no curso que vocês escolheram. Na educação. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou pedagoga. Eu tenho um orgulho, né? Na minha família tem muitas pedagogas, justamente por conta disso, porque a gente para de sair do lugar da crítica, né? E faz aquilo que acredita, constrói nossa carreira, às vezes melhor que muitos outros sujeitos, né? Não vou nem me alongar, gente. Enfim, talvez eu acho que é bom a gente também não perder de vista isso. Vamos continuar as questões aqui. Vai ficar gravado. Quem estiver muito cansado aí, pode dar uma pausa para ver depois que eu vou passar lá. Eu só não estou editando ainda porque a gente está com curto espaço de tempo e muita coisa para fazer aqui no PPC. Então, questão 14, isso aí é da Fundatec. Normalmente, nos cadernos de questões, como que eu selecionei, gente? Cada questão dessa foi pensada assim, minuciosamente. Eu separei de bancas boas, questões de bancas tradicionais e de algumas bancas que não têm tanta tradição assim, mas que eu achava a questão interessante para estudar. É a questão dessa banca aqui, o Fundatec. De acordo com Vasconcelos, vocês podem ver que muda a banca, sai a banca, sempre os mesmos autores, que podem dificultar o processo de elaboração do projeto político-pedagógico. Nesse sentido, a análise assertiva abaixa. Por que eu selecionei essa questão de uma banca que não é tradicional? Porque isso aqui, tem palavras que são cobradas pelos autores, isso aqui o candidato precisa saber. São pontos importantíssimos e é isso que a questão ajuda a gente. Olha, a gente já fez uma questão que tinha isso aqui, lá de uma outra banca, e essa banca vai trazer para a gente, olha, o comodismo por parte do sujeito dificulta tudo isso. Lembra que a gente, a Maria José acabou de falar, a gente está lá na prática, é cômodo, a gente fazer as coisas, ninguém quer inovar não, gente, ninguém quer mudar, ninguém quer sair da zona de conforto, e é desafiador mesmo esse processo de sair da zona de conforto. E aí, olha, então o comodismo é disso, e ele fala que, o Vasconcelos fala que o comodismo dificulta esse processo de mudança, de inovação, de enfrentamento da realidade. O formalismo, o que seria esse formalismo? Perigo de reduzir o projeto a uma sequência de passos, simplesmente elaborar um documento sem vida, sem significado, sem envolvimento com as ideias que são propostas. O que é isso, gente? A gente fala assim, ah, é um projeto político-pedagógico que a escola precisa, então vamos fazer aqui, vamos reunir um grupo aqui, eu faço a análise lá do contexto, a dimensão lá da análise da realidade, dessas fases macro lá, o marco referencial, eu faço o diagnóstico e outra representação suma lá e pronto, acabou. Não, não é isso que está dizendo aqui. E aí, o Vasconcelos vai trazer que esse formalismo das pessoas fazerem só para ter lá, só para ser formal, atrapalha esse processo de mudança. E outro ponto que ele coloca é a falta de experiência, de caminhada comum, enquanto grupo, é o coletivo, é todo mundo. A rotatividade das pessoas na instituição, lembra aqui do contrato, de novo, que eu falei com vocês? O que significa o contrato? Rotatividade. Concurso público é para garantir permanência, é para isso que tem concurso público, que os sujeitos, eles não saiam quando muda o político, é para isso aqui, que a gente tem concurso público, para você construir uma carreira, para você estar na escola, para você poder acompanhar os alunos, três anos, para não precisar de novo, a ideia de ciclos é isso, para você não precisar de novo conhecer um sujeito. Então, é para isso que a gente tem aqui, o concurso público que atrapalha nisso aqui, na questão da experiência, da manutenção sem rotatividade, de um grupo que permaneça. O nominalismo, que é achar que definir uma linha de trabalho para a escola é se filiar a alguma concepção de corrente. Por exemplo, ele fala que é outra, a gente é da concepção libertadora de educação, e aí a gente vai lá na libertadora, vocês já estudam a tendência, que vocês amam tanto, que eu sei que vocês são apaixonadas com tendências que a libertadora parte lá da realidade do sujeito e que aí tem lá os temas geradores e a gente só foca nisso. Ou construtivismo. E a gente sabe, por exemplo, que é dentro dessas dimensões mais críticas, da dimensão crítica lá, que a gente vê o Saviani, o Libânio, a gente fala o seguinte, ele vai inclusive questionar essa corrente libertadora, dizendo, olha, a gente precisa respeitar o conhecimento que o aluno traz, a gente precisa partir da realidade do aluno, a gente precisa extrapolar, a gente precisa extrapolar. Por exemplo, eu extrapolei um pouco a aula com vocês aqui hoje. Quando eu extrapolo essa aula, que eu vou além, que eu desperto o desejo de a gente ir além. Quando eu falo com vocês de uma realidade que não é aquela que a gente está tão acostumada a ver. E a gente precisa ter essa coisa de pensar além de correntes, além de tudo isso, além daquilo que está tão posto no cotidiano para a gente, do comodismo, que a gente acha que é aquilo. E mais uma coisa, é que essa questão ajuda muito e ela está selecionada de outra banca, porque trouxe o resumo para a gente dos principais pontos. Todas as questões estão corretas. Então é muito importante que vocês vá nessa questão aqui, que vocês marquem ela, porque se for uma banca mais picuinha, pode cobrar isso aqui de vocês e colocar no meio um que não está. E aí, gente, 99% dos candidatos é rarinho. É aquele tipo de questão que eu falo com vocês. Olha, questão assim, todo mundo erra. A gente acerta muitas vezes na sorte. Quando se colocasse aqui, por exemplo, três desses e um diferente, dificilmente o candidato daria conta de fazer isso, porque a gente não aprofunda nesse nível normalmente. Por último, para a gente terminar, uma questão de regimento. Tanto o regimento quanto o PPP descrevem a organização didática pedagógica, disciplinada, instituição, em que os diretores atuam. No entanto, é no regimento escolar que se regula no âmbito das escolas as concepções de educação, os princípios constitucionais, a legislação, a educação e as normas. As normas, sim. Por isso, esses documentos podem ser elaborados separadamente, sem estar necessariamente em consonância. Acabou. Já falou isso aqui na aula. Primeiro, onde que a gente constrói concepção, gente? Concepção de educação é lá na primeira, é no marco referencial que a gente dá aquela concepção de educação. A gente traz isso, a dimensão das normas, sim, é do regimento escolar. Mas onde que estaria outro problema aqui? Estaria que pode ser elaborado separadamente. Eu falei com vocês, não, gente. Não tem como eu fazer um regimento com normas fugindo daquilo que a gente pensou enquanto essência, enquanto rumo para a gente seguir. É por meio do regimento escolar que toda legislação educacional chega até o âmbito escolar. E um dos preceitos legais são institucionalizados. Ok. Enquanto do PPP são apresentadas as ações educativas necessárias ao ensino, a aprendizagem do regimento apresenta as normas, regras que regem tais ações, bem como descreve o papel de cada segmento que compõe a comunidade escolar. Eu coloquei uma banca aqui que é diferente das tradicionais porque é uma banca que traz aqui vários conceitos importantes para a gente, inclusive o regimento escolar e o de PPP. Tamires, é justamente isso. Eu falei que por isso que a maioria dos candidatos erraria. Se a banca quisesse derrubar todos os candidatos, era só colocar três daqueles e um que não tinha nada a ver. Normalmente, 99% dos candidatos errariam uma questão dessa, que é típico. Normalmente em concurso a gente tem os três primeiros colocados, quatro e depois vai o restante. Apenas dois e três estão corretos. Então, gente, basicamente é isso. eu... Eu... Eu...